E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Coelho, tô aqui pra fazer mais um vídeo e dessa vez é um vídeo da nossa série Entre Amigos. E bom gente, nesse episódio aqui eu quero fazer uma coisa bem legal, porém eu quero chamar meus amiguinhos. Eu fui atrás desse balde de lava porque a gente vai precisar nesse episódio de um balde de lava. É, então vamos descer aqui. Ah, eu ganhei um presente da Duda, gente. Com muito carinho, de Duda para Coelha. Ela me deu um bloco de diamante e dois blocos de ósmeo. Gente, sério, e o ovo, né? Muito obrigada, Duda, sério, de coração mesmo, muito obrigada mesmo. Vamos botar lá em cima, mano, um bloco de Dima, gente. Vocês teram seu disco? Meu Deus, eu sou rica. Mais nove diamantes pra nossa coleção aqui, né? 26. Opa, isso aqui tá aqui. Esse aqui é aqui. E, ok. Eu vou chamar meus amiguinhos porque a gente... Eu quero fazer uma coisa bem legal com eles. Eu vou chamar a Ju, como vocês sabem. E eu vou chamar o Thumber também. Eles estão lá na casa deles, eu acho. Né? Então vamos lá. Deixa eu vir aqui chamar a Ju primeiro porque a Ju mora mais perto, né? Se ela não tá aqui, então ela tá lá no negócio de porquinhos. De porquinho. Sabia. Ju! Quê? Beleio mental. Olha, os meus porquinhos estão ficando grandes. Tá vendo? Legal. Galera, não sei... Pra quem não viu o meu vídeo, que... É, isso aí. Isso aqui é uma coisa... Uma forma de porco, galera. Então a gente tem que encher, mas tipo assim, encher de porquinho ali e ficar reproduzindo eles até não caber mais. Daí a gente vem aqui embaixo e aperta um botão que a Coelho Game já apertou e cagou tudo no meu bagulho. Não aperta. Sério. Nem pra mostrar. Daí a gente aperta esse botão aqui e vai abrir ali e eles vão cair. Carne de porco, pronto. É só isso mesmo. Daí é só abrir aqui e pegar a carne de porco já assada. Tcharam! Muito bom. Beleza. Muito bom, muito bom. Muito bom, foi o que eu fiz. Então, vamos chamar o Thamber. Vamos. Tá. O Thamber mora meio longe, né? Eu acho que é pra lá, cara. Mas você tá precisando caminhar, querida. O que é isso? Eu, né? Eu, né? Eu que falo que vou na academia, nunca vou. Opa, o quê? Muito bom. Eu sempre vou, tá bom? Eu sempre vou. Coelha, a gente... Você já mostrou pra eles como é que faz a árvore de fruta? Não, e gente, é muito fácil. A gente vai fazer uma floresta gigante de coisa de fruta. Sim. Porque, sim. Principalmente pra você. Não era pra falar, mas tudo bem. É, eu vou fazer. Eu vou falar. E é nóis. Falei. Enfim. Eu tinha plantado uma ali. Deu certo, galera. Deu certo, deu certo. É, a gente fez o teste. O teste. Pra onde que é mesmo? Eu sempre me perco. É pra cá. Tem até um caminho pra casa dele, praticamente. Ah. Quem será que fez? Eu acho que é a casa dele aqui, né? Não sei. Pra cá agora. Tenho certeza. Ah, moleque. Nossa, sou ninja. Sou muito inteligente. Só dá pra ver a bandeirinha dele ali que eu fiz, tá? Porque a Ju é uma trouxa. Deixa eu comer essas carnes que eu não roubei da Ju. Todo mundo tem uma bandeira. Ah, é, né? Ela testou meu bagulho lá. Nem tinha porco direito. Ela já matou os que tinha. Tac, 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 tac. Quem está batendo na minha porta essa cara? Olá. Oi. Tudo bom? Já cresceu o sol. O sol cresce, tá? Sua, você não sabe. Oi, gente. Sejam bem-vindos. Essa é a minha linda residência. Ela é humilde. Vai embora. Ai, ô. Me bate não, gorda. Tamba. A gente veio te chamar. Fala com ele. É, a gente veio te chamar pra fazer uma coisa... Comida grátis. Comida grátis. O quê? Pra fazer uma coisa muito legal mesmo. Comer? Tirando isso. Então vamos. Vem. Tem que ser lá a parte da nossa casa. Venha. Vamos, vamos. Olha, tudo um suspense aí, né? Ai, nossa. Tudo bom, querida? Eu tô muito... Eu voei. Calma. O chamar tá lá atrás, gordo. Gente, desculpa. Eu tive que fazer uma pausa pra comer alguma coisa. Porque é gordo e só come. Gente, sério. A gente vai pra qualquer lugar que tiver uma comida diferente ou algo assim. Dá pra comer? É. Alguma coisa diferente. Principalmente se for bonitinho, né? Ai. É, nossa. Se ele encontrar uma... Uma pedra bonitinha, ele vai... Nossa, dá pra comer. E se... E se... E quando dá pra comer, ele fica tipo... Dá pra comer. Dá pra comer. Ué, gente. Tem que ser feliz com comida, alimento. Juntara. Vamos fazer lá perto do portal. Faz as coisas e vamos fazer lá perto do portal. Tá bom. Vem. Você que tem um bar de lava, porque eu gastei o meu. Vem. Ah, tá. Beleza. Vocês vão fazer o quê, gente? Ah, surpresa. Surpresa. Surprise. Surprise, marafa. Nossa, querida. Tudo bom? Oi. Oi. Tá bem? Tudo bom. Tô bem. Eu com você. Vai. Ju. Tô bem também. Ah, que bom. Era pra você responder, mas tudo bem. Olha. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Você tem açúcar aí? O quê? Você tem quatro açúcares aí? Ah, tem dois. Tá bom. Eu preciso de açúcar, gente. Pra quê? Já volto. Porque a gente precisa mostrar como é que faz. Hum, pera aí. Precisamos de açúcar. De azúcar? De azúcar. Mas não tem cana de açúcar aí, eu roubei tudo. Não. Pra fazer isso daqui, eu peguei. Não sei se... A não ser que já cresceu. Não, tinha no baú. Você não pegou tudo do baú? Tinha 33 no baú. 36. Sei lá. Não lembro. Não sei contar. Desculpa. Desculpa. Bom, gente. Primeiramente, você pega uma cana. Então, gente. Pra fazer esse bloco aí, lendo e maravilhoso, a gente só precisa botar assim. Pronto. Fez o bloco. Nossa, que difícil, né? É. Quatro açúcares, faz um bloco de açúcar. Uau. Interessante. Troca os cantos aí. Ok. Se é que você tem açúcar, né? Se tem um... Aí. Açúcar. E agora, pra ligar, é só botar o álcool em que eu... E não vai, entendeu? É assim que faz. Bora. Meu Deus, que lindo, cara. Gente, é alimento. Gente. Eu tô caindo. Nossa. Eu tô caindo. Seria um sonho. Caso não tenha lido o aviso, volte aqui, por favor. Ai, é o portal do Rafa. A gente veio parar no portal do Rafa, gente. É, gente. É. Gente, a gente já fez esse portal. Mas, né? É. Ai, um creeper. Uh. Tá bom, eu morri. Thumber. Ele morreu também. Gente. Eu respondei no meio do mar. Gente, o que é isso? Gente, tem um... Oi, Thumber. Eu tô no meio do mar. Oi, Ju. Tô aqui boiando. Boa. Coelha. Gente, tem um bichinho aqui. Olha isso. Vem cá. Ai, uma aranha. Olha ela. O portal. Que linda. Dá vontade de comer. Gente, o portal. Tá, eu tenho o balde, Ju. A gente precisa encontrar um negócio lá. É, então. A gente tem... Gente, olha esse bicho. Olha esse daqui. Gente, um creeper. Ele é forte. Ele é forte. Ele é forte. Ele é forte. Ó, eu acho que aqui. Eu acho que aqui. Eu acho que aqui. Eu acho que aqui. Vocês não fazem ideia que eu consegui. Cuidado. Não. Ó, ele trocou. Ele trocou o biscoito. Ele trocou o biscoito. Meu Deus, o creeper droppa biscoito. Eu não acredito. Gente, eu vou ter fofura. Meu Deus, cara. Eu quero morar nessa dimensão. Só tem coisa aqui. Aê, peguei o coiso aqui. Gente, socorro, gente. Gente, mas eu acho que não é isso. Tem um creeper me seguindo. Não, não é isso, mano. Eu peguei ali no chão. Oxi. Sumiu. Ah, mano. Tá de... Quebrou o portal agora. Mano, a gente tá preso no mundo. Ai, a gente tá... Mano, eu tô com o creeper aqui. Só tem creeper isso aqui. Só tem creeper, mano. Dura que eu tenho três... Esborrachei. Eu tenho três... Coisa. Tá. Gente, pelo menos... Ah, não, não é. Eu achava que é. Mas a gente... Como a gente vai conseguir açúcar pra voltar? Eu não sei. Tem... Deve ter um bloco aqui de açúcar, né? Acho que tem aquele líquido. Só tem fluor block. Cuidado! Ai! Gente, olha só. Eu tenho um adendo. Que foi? Estão todos em pânico, eu sei. Então, coelha, toma. O quê? Ai, 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 ai. O que é isso? O algodão doce sempre resolve. Gordo! Nossa, por isso é sempre bom ter um amigo gordo. Ele nunca esquece de pegar comida. O que é isso? É muito bom. Gente! Sabe, gente? Eu acho que não é uma ideia a gente ficar preso por aqui. É, então, né? Mas, gente, esse episódio vai ficando por aqui. Se você gostou, por favor, deixe seu like, seu favorito. Se inscreva no canal. Se não for inscrito, passem na descrição do link nas minhas redes sociais. Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat. E também o meu canal de vlogs, beleza? E o canal dos dois também está aí na descrição. Um beijão para todo mundo. E eu fui! Tchau! Tchau, gente!